Princesas existem muitas, essa única bailarina da minha caixa de música Vi-te abrir os olhos, dar os primeiros passos Sinto o mundo aos pés cada vez que te tenho nos braços Gostava de superar ventos e tempestades Preservar o teu olhar com o passar de idades Fechar-te numa redoma com o céu cor-de-rosa Fazer-te sonhar os olhos abertos e dormir de outra forma Dar-te uma estrela para não teres medo e escuro Um bom presente, assegurar-te um bom futuro Escuta amor, aquilo que eu te digo hoje Amanhã o mano pode ter ido para muito longe Não está para te abraçar, embaláveis já, putos a mimar Atirar-te ao ar e agarrar, dar-te o norte para que tu te possas guiar Fazer-te forte para não deixares de acreditar Os pais não têm grandes quantias no depósito E fizeram-te a ti e a mim sem ser de propósito A vó partiu-me um cedo e ainda eu pequeno era À noite o astro mais brilhante no céu era ela Quando nasceste, eu dei-te o nome dela Não tenho tudo, mas tenho uma estrela na terra Não queria cresceres, queria que ficasses por aqui Viveses para sempre nesse teu mundo da Hello Kitty E vais acabar por descobrir pequenos segredos Porquê que o Pai Natal só te dá dois brinquedos? Desculpa se eles não são o que querias E porquê que as chapadilhas dele são iguais às minhas? Não te queria fechar os olhos para não feches Mas há coisas que não quero que fechas quando cresceres Nunca te menti, não fiques com essa ideia Quando comestes muito peixe e não recreger a cauda de sereia Sinto-te mais forte cada vez que és Sinto-te mais bela cada vez mais Sinto-te mais segura cada vez que vais dando passos Cobrindo novos espaços e locais Ganhando confiança, fechindo os meus braços Atenta a partidas e fracassos Sempre que tivés, confusa e perdida Tenho-nos abertos, nunca te esqueças, são tua guarida Bela, linda, força, vida, calma, nada, alma, tudo Brilha, inspira, inspira, gira, acredita Tu tens o mundo Há coisas que não percebes quando as vês Porquê que os pais te escutem mais a meio do mês? Como é que Deus vê tudo e tu nunca o vês? Dá tempo ao tempo, perceberás quando cresceres Não há diferenças entre nós, todos somos iguais Uns têm menos daquilo que outros têm a mais Sempre fostoso e ser gulosa Vizias, notas azuis para os meninos e para as meninas cor-de-rosa Viveste uma mão cheia de dedos Com muitas, verás que os meninos crescem, trocam de brinquedos Passam a gostar de bonecas, brincam a despilas Querem parves e com nenucos, tornam-se requilas As meninas passam a gostar dos carros dos meninos Ganham um airbag e quando viajam, desapertam os gintos Nunca te esqueças, é sempre uma mulher que manda Muitos te assustos, não têm a graça do que manda Quando algum deles não trata a comodos Mano, trata disso, amor não te incomodes Princesa, quando as meninas disserem que não és linda Porque não segues a moda, és mais bela à vida Quando por não tens marcas, ninguém te confida Preocupa-te em deixar outras marcas na vida Mulheres, a sério, não sobem na vida deitadas Deitam barreiras abaixo, de cabeças levantadas Cairás várias vezes, como as folhas do outono Depois a primavera, traz-te um sorriso novo Lembra-te, o mundo é belo, nunca o ponhas em sarilhos Se és pequeno, te dá-se terra, emprestado pelos nossos filhos Amigos, quando são grandes, já não dão como nas igromes Dão facadas por trás e às vezes um par de cornes Colam-se por amor e fazem figuras de cromos E a bater sempre, lembrar-se dela O ano meu de sangue animado, chegar ao fim Olha-me nos olhos, nunca te esqueças de mim Bela, linda, força, vida, calma, nada Alma, tu brilha, inspira, inspira, gira Acredita, tu tens o meu As cores do teu coração são unidas com Benetton Beleza natural, sem base Sombra e batom, fragilidade, terra Tudo para vir a cera Viva que derrete homens com corações de cera A licença é pura, com experiências para conhecer Tens a vida pela frente, nunca deixa bater A magia dos teus olhos, a ternura dos teus braços A postura de princesa, a fantasia dos teus passos Se um amigo não te disser aquilo que eu te digo Numa altura em que a vida tem a cidura contigo Faz um sorriso, olha-te no espelho Escuta o teu irmão, mais feliz seguida Canta comigo Bela, linda, força, vida, calma, nada Alma, tu brilha, inspira, inspira, gira Acredita, tu tens o meu Bela, linda, força, vida, calma, nada